Cantemos aqui como os anjos da luz Quem júbilo adoram a Cristo Jesus Cercando o seu trono lhe cantam louvor Milhares as vozes, mas um só amor O coro dos anjos ouvimos dizer É digno, Senhor, pois tem todo o poder E nós respondemos com alma e com voz É digno, Cordeiro, entregou-se por nós Morreste querendo o teu povo salvar E ao céu tu nos levas contigo a reinar Que sejas bendito, querido Jesus Tu fonte de vida, de bênção e luz Os céus estrelados, a terra e o mar Ao bom Salvador vem unidos cantar Com eles também entoaremos com flor Com grande alegria ao bendito Senhor Amém Amém